Paulão, falando um pouco da época que você treinou com o Carson enfim você se pega muito pensando nessas coisas de saudade dessa época você é um cara assim mais você é um cara emotivo e às vezes você fica meio saudosista passa um filme na sua cabeça de tudo que você viveu do Pride também, aquela entrada no Pride enfim, todos os seus grandes momentos da arte marcial Engraçado Floresta eu sou muito bem resolvido com isso eu acho que no período que eu parei eu já tinha que ter parado um pouquinho antes entendeu? Foi uma criança que eu sofri bullying no colégio bullying que eu digo assim, pô não era bullying de ficar com medo, ninguém me acoava não mas eu observava que eu era diferente eu era um pouco mais volumoso eu tinha as orelhas arrebentadas entendeu? então aquilo me fez sabe? me fez sei lá, querer ser diferente querer aparecer de alguma forma entendeu? querer me destacar em alguma coisa então não vejo muito mérito nisso não vejo mais uma continuação natural das coisas Paulo o pessoal sempre lembra daquela luta sua acho que é a mais clássica todo mundo sempre fala da luta com o Manro F aquele ali você também acha que foi o seu momento porque ali você ficou clássico aquele negócio do o Jiu Jitsu salva você pegou aquela luta com poucas semanas pegar uma uma pedreira igual a ele acho que era pra ser outro lutador no seu lugar você aceitou a luta com poucas semanas conta um pouco e você não estava tão bem naquela época em termos de preparação de cabeça todo mundo aprende todo mundo do Jiu Jitsu clássico clássico eu falo hoje em dia as pessoas não sabem montar as pessoas não sabem pegar costas as pessoas não sabem chegar na lateral e segurar as pessoas não sabem armar um ataque todo mundo sabe muita coisa difícil mas assim na hora da luta tem que saber segurar tem que saber a hora de montar tem que saber como segurar como você arma os ataques onde você engana onde você arma entendeu hoje em dia a coisa muda muita regra muito ponto é muita forma de fazer ponto sem ser agredido né e assim eu acho que a coisa mudou muito cara e eu acho que assim todo Jiu Jitsu que fizer como eu fiz como o Demia fez pô cara eu já não era de briga trocar soco pô Demia é menos ainda cara né fomos campeões respectivas épocas finalizando os oponentes um no pescoço e um no braço entendeu então assim o Jiu Jitsu é cara é porra ele é diferente cara ele é imprescindível ele ele facilita as coisas entendeu facilita pô então todo lutador que pô que for bom Jiu Jitsu ele tem que derrubar o cara Rodolfi por exemplo Rodoveira derrubar e esquecer que vale porrada passar a mão explodir o cara no chão como o cara explodir não entende entendeu pensa assim agora ele tá no chão sou eu e começa a dar blitz mesmo até brincar a gente não tem nível pra trocar com a gente entendeu mas as pessoas esquecem é que ele tem na Muay Thai que ele tem na Kung Fu que ele tem na rest que ele tem na body é aquela porra entendeu musculação fodeu fodeu é isso que eu acho Paulão falar de uma pessoa que você conhece demais um irmão seu e fazer uma pergunta específica todo mundo sabe daquela luta da final do GP entre o Arona e o Shogun e que você mesmo sempre foi testemunha disso que o Arona acho que tava um problema no tornozelo mas vamos supor se eles lutassem num evento casado numa época que seis meses depois daquela luta se fizesse uma luta com os dois bem preparados você acha que daria a Arona de qualquer jeito de qualquer jeito eu tenho certeza que não sem ser uma grande cabotinagem minha falar que pegar o Shogun porra ia ser fácil mas eu acho que essa é a luta eu achei eu acho que essa é a luta de controle né como o Ricardo controlou todo mundo da mudade adversários perigosíssimo eu acho que ele ia controlar o Shogun ali entendeu ainda que não pegasse o Shogun sabe jiu-jitsu ele ia ficar derrubando 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 aí dá um chute daquele e derrubando derrubando acho que a nível ele ia dominar assim desse jeito entendeu não diria a Arona vai meter a porrada não não é isso entendeu mas eu acho que os dois em condições normais o mínimo que podia acontecer seria o Ricardo ganhar dessa forma ficar ali fazendo aquele jogo queda amarrando e talvez ganhasse por pontos né assim não é amarrando não porque ele ele começa a dar giro aí abre espaço aí ele levanta ele derruba de novo é o jeito é o style dele é o style que chamou a atenção do mundo que fez ele ser o que ele é e fugir da trocação do Shogun né Paulão deixa eu te perguntar pra você pode ser peso por peso essa pergunta é difícil se você não quiser falar só esse quiser falar mais pode seriam os cinco maiores todos os tempos pra você peso por peso Fedor Minotauro Frank Mir Coleman Marquette você lembrou uma época boa Marquette também no auge era eu misturei fiz o mix não sei se você concorda ele também teve alguns problemas enfim mas você vê tão triste você vê o cartel dele quase empatando derrota com vitória não soube a hora certa de parar e como que você vê isso como eu passei por isso eu entendo perfeitamente o que está acontecendo é que nem eu chegar um dia pra você perguntar vamos fazer uma corrida vamos de carro vamos tô tentando tá cheio tá aí você fala pô então beleza eu tenho que estar no quarto aí você vai com o carrinho inferior até o meu acelera o meu para porque está sem combustível só que eu quis enfrentar o quesito eu quis ninguém me protegeu eu precisava de grana como é que é aí as pessoas que eu pratico particularmente honestamente a maioria das vezes que eu perdi a maioria se não todas foram assim eu tô meio nofalto repentino perdi o tempo né cansei não rendi e vejo ele da mesma forma entendeu você vê que hoje em dia muitos lutadores com 40 e tantos anos não conseguem parar e tem esse problema de concussão aquela coisa muita pancada no cérebro enfim mas muitas vezes como você falou o cara muitas vezes tem conta pra pagar tem alguma coisa ali que fica aquele a gente olhando aqui parece mais fácil do que tá dentro da cabeça da realidade do lutador né é é complicado tá ali dentro é muito complicado tem que cada um ninguém é igual né cada um específico mais pra uma área psicológico mais específico pra uma área ou fuga ou ataque ou proteção entendeu são muitas coisas envolvidas lutadoras que se protegem geralmente são os que ganham lutadoras que agridem muito são lutadoras que perdem ganham perdem ganham mandam um show tem muita coisa assim muita coisa que o que que você espera do Marte Marcial né cara você dá um show dá um dois pés rodados na cara do cara e acabar com o bombol engachado ou você prefere fazer luta morna porém sabendo do perigo que o cara tá te causando e você entrar na hora certa e definir e não ter muita emoção isso é de cada um né Paulão de entender isso aí também né Paulão você vê que a gente fugiu um pouco daquelas perguntas que a gente sempre já fez que você já sempre dá o pessoal chutebox versus PTT e tal aquele negócio todo mas essa pergunta até curiosidade uma pessoa me perguntou uma vez né o pessoal sabe que você e o mestrão Rudimar já estão já estão de boa há muito tempo e ele você elogiando ele ele te elogiando aí ele disse que ia te chamar pra dar um seminário lá na chutebox isso já aconteceu você recebeu esse convite não já 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 pô encontrei o mestre Rudimar conversão de whatsapp ele falou a respeito disso mas a a minha admiração por ele é porque ele ele é um cara que pensa igual a mim né ele foi meu inimigo mas ele foi um inimigo que ele reconheceu as minhas qualidades foi um cara que reconheceu que eu tinha um talento aquele menino era um talentoso pô a gente fez o inferno porque a chutebox assim todo mundo aqui é de guerra de aterrorizamento mas o garotão ali é gente boa e ele é de briga então vou dar acesso que é de acesso que é de Deus que é de Deus e foi lá e me deu os devidos parabéns que ele achou necessário e eu fiquei muito feliz por ser elogiado por uma pessoa daquele calibre né da agressividade quantidade de atletas né os mais se não for o mais dos mais impressionantes campeões da história então assim pra mim foi um momento de muita homenidade e que ele mantém até hoje e eu acho maneirão cara é uma coisa que eu acho muito sublime muito samurai mesmo muito outras vidas e é como você fala ele e o Carson os dois maiores formadores de campeões da história sem dúvida sem a menor dúvida né ainda ele foi um cara que ele teve um grupo de atletas ali na cara o Carson teve muito atleta só que na época do Carson infelizmente um pouco mais retrógrada então não tinha tanto evento legal tanto evento importante o Carson tinha faixa preta as formidárias que com certeza seriam grandes campeões agora uma coisa legal a gente lembrar eu gosto muito de assistir esses vídeos mais antigos e aquela rivalidade BTT chutebox você lá fazendo assim pro pessoal da chutebox falando tá 3x1 pra gente aquilo era do caralho naquela época é uma coisa que fez bem pro esporte que era uma rivalidade gostosa de ver era tipo um fla-flu uma coisa assim fez bem pro esporte é uma coisa que dificilmente vai ter de novo cara a menos que a gente ergue a cabeça resolva resolva-se resolver mas aquela época dos equipes ali que pô meu irmão pior coisa do mundo você levou uma girada na boca um chute na cara um murro tuvelado e a nossa luta era o que? a luta era o que? a luta gentil a luta que derruba ali e se a gente se doer o cara dá dois tapinhos você solta soco na cara não tem volta soco na cara não tem tapinha entrou o cotovelo dentro da boca no meio do caminho você não pode falar para para que você ganhou porque não tem isso aí entendeu? então assim porra era pica todo mundo sabe que é inclusive a nossa lenda que é o Anderson o cara que Vanderlei Shogun Ninja Wilson de Castro muitos outros cara até o Cubes só fera meu irmão desculpa se eu vou não vou citar outro Rafael Cordeiro para quem não sabe era uma pica caixa grossíssima então assim porra esses caras não eram fáceis se tu dá uma errada ninguém arranca a sua cabeça fora te bota seus dentes te bota quebrado então é isso que porra os caras são diferenciados porra é por isso que respeito o cara só teve muitas oportunidades porém na época 10, 15 anos atrás que isso aí já não tinha tanta importância ficou comum e aí perdão na época não tinha muita importância que não era comum era sabe uma coisa assim aleatória quem o outro gostava Paulo vou fazer uma pergunta da época da Carson quem que ali se eu não me engano você já falou que o treino mais duro era com a Maury Biteti além dele se puder citar mais alguns nomes que tinham é lógico tinha muita gente mas assim aqueles principais que tinham o jiu-jitsu que você ficava assim embasbacado com o talento com a técnica enfim do jiu-jitsu que você viu ali de perto embasbacado cara embasbacado Libório 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 se for citar é só ele mesmo assim tipo que deixava de boca o que aberta é ele cada um tinha sua espiritualidade mas ele era terror e pânico era porra piscar-se o olho ficava complicado bacana Paulão o pessoal sempre pergunta se você contar algum caos alguma coisa relacionada ao Messi Carson enfim que a gente já contou da época como é que você treinou lá quem era os mais duros mas um caos que você nunca contou que mostra a sua relação com o Messi Carson uma situação irreverente alguma coisa assim cara muita gente vai levar disso aí da minha época porque até como eu nunca falei sobre isso tinha um amigo nosso chamado Artaruga faixa roxa olha a faixa amarela e aí o Carson mostrando americano ali na cabeça ali aqui na cabeça ali sentado na cabeça e o tartaruga falou você não tira o meu braço daqui não o tartaruga tinha se assinado com o Espírito palpina faixa roxa todo mundo era tem muito tempo isso aí o Carson como é que é a tartaruga pegou o tartaruga na hora que ele pegou a americana enfiou o cotovelo lá com o chão do tartaruga o tartaruga sentiu aquela quebrou duas costelas do tartaruga e tirou a americana do tartaruga batendo desesperado Vinicipe tava presente quebrou duas costelas com o cotovelo mostrando a posição ele realmente era o grosso ele era se você fizesse alguma coisa e sei lá ele achasse que aquilo não pegava ou que aquilo era porra ele ele era muito assim sabe muito detalhista muito visionário essa história essa história resume bem Paulo vamos fazer só uma pergunta essa pergunta que é difícil de responder mas o Fabrício Camões perguntou aqui você que treinou com os dois uma luta hipotética Libório e Rickson como é que seria uma luta dessa no jiu-jitsu pai eu vou ser bem sincero bem sincero tá até os cinco minutos o Rickson corria grande risco de ser finalizado até os cinco minutos ele sabe até mais um pouco o Libório chegava a explodir ele explodia muito a gente sabe que o ATP ele dura pouco ATP a explosão dura pouco Rickson é um cara que sabe se colocar muito bem fora de sério eu entendo isso se ele conseguir resistir cinco seis minutos eu acho que ficaria difícil para o Libório mas eu acho que até os seis se até os seis se o Rickson desse alguma bobeira ele ficava sem braço o Pedro Petrozino está perguntando o pessoal já está aproveitando para perguntar Libório e Amaury você viu esse duelo lá na academia direto se fosse um campeonato enfim como é que seria o Amaury o Amaury é um dos caras mais difíceis de você pontuar você se mexer você fazer qualquer coisa eu o Libório realmente não conseguia fazer nada na Amaury mas assim tenho duro só um minutinho fazer só um xixiap só um minutinho vai lá vai lá vai lá tamo de volta peraí Paulão aproveitei para pegar meu café ali também já viu opa se fosse sexta-feira era uma cerveja né mas ai 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 pessoal falando aqui que nunca vai ter uma rivalidade o Júlio Andrade de 77 nunca mais vai ter uma rivalidade igual BTT e Chutebox jamais existirá realmente né só quem viu só quem viu sabe né pelo amor de Deus é o problema todo cara que felizmente essa rivalidade foi brasileira né bicho era gente contra a gente mesmo né cara e gente porra caralho tu imagina porra Ruzio Maferdiga e BTT juntos aqueles atletas que eram qualidades muitos né porra a gente vê que hoje em dia a gente é nitidamente porra burlado né cara nitidamente a tentativa de fuder a gente sempre né cara impressionante parece que eles querem realmente tomar no grito o americano tem muito isso né como sei como que está nos outros eventos né cara honestamente eu perdi muito o foco de assistir né do jeito que a coisa ficou né não posso até tá enganado mas é o modelo de hoje em dia acho que ele ele apara muito o talento dos grandes lutadores né das pessoas que realmente né dariam aquele falha de diferença E aí Paulo vamos perguntar para o pessoal que está aproveitando esse negócio de como que seria porque o pessoal sabe como é que é a sua visão do jiu-jitsu e do MMA e aí o pessoal já está aproveitando Cássio Cardoso depois de ter vencido o Marcelo Bering pelo que você sabe da história pelo que você viu se o Rickson pegasse o Cássio Cardoso ali naquela época como é que seria a luta Olha Floresta até gritamente o Cássio Cardoso ele é impressionante né cara aquela escola basicona do Cássio né cara o Rickson de repente numa escola né sei lá mais aquela coisa mais detalhista né mas o problema é a diferença de peso peso um tinha 79 e o outro tinha 84 então o Cássio não queria dar essa diferença entendeu eu conheço os dois é muita técnica entendeu é a coisa que porra um ponto uma vantagem pode decidir até uma finalização um erro entendeu então era 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 muito era bem mais leve né cara porra era aí porra na boa né porra oito quilos sete quilos seis quilos cinco quilos mais leve porra numa luta de verdade bicho não se dá não cara entendeu nossa pergunta que a rapaziada teve aqui posso falar de verdade eu não posso falar é só repassei a pergunta até porque é uma coisa muito hipotética não é muito fácil esse tipo de pergunta agora o Leandro Ribeiro Gomes pediu pra você falar do Rabib falar com ele que a gente já falou foi a primeira pergunta que eu fiz assim que a gente salvar a live tem essa primeira pergunta que eu fiz sobre o Rabib pro Paulão Paulão o pessoal tá perguntando que você teve aquele problema do tiro enfim que você teve uma contusão enfim mas se você ainda se sente apto posteriormente enfim a fazer algum evento de grappling alguma coisa nesse sentido ou não existe essa possibilidade alguma luta casada abcc algum evento na parte ou de pano ou mesmo de submissão essa possibilidade é uma coisa que eu vou dizer pra todo mundo que as pessoas não acreditam de uma forma que as pessoas não acreditaram em mim também que eu não comecei eu era mais baixo todo mundo não era um cara que brigava era um cara tranquilo a resposta que eu dou cara não tem muita coisa a ligar não tem muita coisa a ver não falar a verdade tá pensando em outra coisa fala a pergunta de novo aí que eu esqueci esse é o Paulão que eu conheço é o seguinte pensei eu fui lá e voltei você já ia filosofando e depois cadê qual que é a pergunta mesmo já aconteceu só a pergunta que você teve isso já faz tempo já enfim mas a recuperação de alguns problemas que você teve de lesão ou mesmo naquela época que você tomou aquele tiro naquele incidente que teve enfim mas se você estaria 100% recuperado por exemplo algum evento de submissão enfim a DCC ou uma luta casada no pano mesmo a DCC se eu fosse convidado com certeza não é cara se eu fosse convidado eu ia lutar e aí sei agora eu tenho que fazer muito trabalho muito trabalho cirurgia fisioterapia tem muito trabalho para ser feito e eu não sei se eu estou disposto a isso quando eu comecei a já não ser o Paulo Filho eu já estava do mesmo jeito bem melhor do que eu estou hoje hoje estou bem pior com relação a querer ser atleta minha vontade é é passar ver falar assim porra cara que bacana tu se fudeu para entender aquela porra ali talvez ninguém tenha entendido da tua forma talvez você seja um visionário naquilo ali você abreviou três ruas eu quero passar isso daí cara entendeu e é por isso que a natureza ela ela como ela atesta todo sobrevivente ela tem tentado me impedir eu tenho certeza que o dia que eu botar a mão na garotada e na rapaziada eu vou saber exatamente o que fazer tem um time extraordinário em pouco tempo é só questão de entendimento não é agressividade entendimento vamos entender por que por que por que por que como o Roger entende os porquês eu só posso falar dessa forma não posso ser mais eu não consigo ser definir como eu defini agora o Roger entender ele entende por que disso por que daquilo eu não vou fazer porque eu tenho mais facilidade porque esse meu lado é melhor não eu entendi que é por aqui e o Greice o Gites é esse entender é por isso que sempre existem grandes fenômenos e eles gostam não do que eu vou falar eles guardam segredos sim estão corretos entendeu é por isso que vez por outra aparece o Greice aí do nada arrebentando com tudo Paulão a Gabriela Gabriela Araújo está perguntando qual se você fala quais são as promessas atuais do MMA brasileiro aqueles lutadores que você enxerga como pra gente ficar de olho dentro do MMA nacional cara eu vou até pedir perdão né lutando internacionalmente eu vou até pedir perdão porque honestamente eu não tenho assistido eu não tenho visto eu só vejo algumas lutas que as pessoas né ficam dando pitatos eu falo olha cara luta é luta mas a probabilidade é então eu não tenho acompanhado infelizmente né muitas lutas né atuais né mas eu acredito eu acredito né que o time do que é top team que é shoot box em especial o time que eu tô vendo que assim sempre escuta alguma coisa é o time do meu tio né a Hill Fighters né e eu vi a luta de alguns lutadores lá eu fiquei muito impressionado o pessoal da Hill Fighters achei muito legal o pessoal tá perguntando né sobre o sobre o Arona o Arona você que é você que tem um grande contato com ele qual tipo a ver se você encontrou com ele como é que ele tá enfim se ele já tá ele lógico fatalmente não vai voltar a lutar mas enfim como é que tá o Arona no momento né falando sobre a pessoa dele mesmo como é que ele tá se ele tá bem enfim se ele tá em Niterói ainda mas ele tá bem na casa de Niterói eu vendi eu resolvi acho que foi um lugar que não foi a hora certa de eu ter ido pra lá né foi lá muito novo tinha que ter ficado trabalhando o Rio né não tinha que sair de Niterói pra ir pro Rio enfim eu negligenciei o meu treinamento né me garantindo a bagagem lá de trás e fiz o mínimo possível quem me salvou foi o Jerusalio Destaque que me pegou e me fez treinar morou na minha casa foi fiel a mim e pô a gente conseguiu é aquele GP maravilhoso do Prato infelizmente acabou na lesão mas nós passamos por cima de todo mundo e logo seguindo o Citroën do WC ganhando no adversário de Edoxon e posteriormente o Chilsoni e outra luta também com o Melvin Maroff com o Ninja tudo tava junto com ele acho que sem ele as coisas poderiam ficar bem difíceis ele foi um cara que fez o Paulo treinar de novo Paulo o o o farol judô tá perguntando aqui Paulo você acha importante que o praticante de jiu-jitsu aprenda e pratique o judô o judô eleva o nível do jiu-jiteiro é o treino de judô não é só pra dar queda não o treino de judô ele envolve muita coisa diferente que o jiu-jitsu não tem te deixa com a mão muito mais forte a tua musculatura é totalmente outra o jiu-jitsu não tem nada a musculatura do jiu-jitsu o judô você tem que fazer em pé muita perna na panturrilha posterior de coxa abdômen lombar muito flexível do dedo antebraço pescoço ombro entendeu o peito ele mexe com tudo fazendo força o tempo inteiro o jiu-jitsu dá aquela respirada para o judô se você parar ali o cara te arremessa te joga longe eu acho que a diferença de judô é essa te bota com mais endurance pegada mais pesada mais dura como o jogo do jacaré por exemplo eu conheço lutadores que são mais técnicos de jacaré porém ele passou por cima porque ele sempre foi um cara que treinou com um amigo meu chamado Henrique que realmente era um judô do medito o mestre Jorge Medito falecido o mestre Jorge Medito e que ensinou para ele o judô jitsu a mistura de traimento dos dois que fez ele ser o que ele é Paulo Ricardo Cadão aqui está perguntando Paulo quem que você gostaria de ter lutado vamos supor no seu auge quem é aquele cara ali que era do seu peso que você nunca chegou a lutar mas você teria vontade de ter lutado enfim eu respondendo honestamente hoje em dia eu já vejo a luta de uma forma diferente naquele tempo eu via como desafio hoje eu vi que o maior desafio sou eu o maior desafio é o espelho olhar para o espelho do outro dia e falar pô hoje a briga vai ser dura acho que não tem nenhuma briga tão dura contra mim é comigo mesmo a resposta é essa briga comigo no dia que o Paulão começar a endurecer com o Paulão as coisas vão melhorar muito exatamente você se tivesse vamos supor você mesmo fala sobre isso algumas coisas na sua carreira alguns problemas você teve se você fosse um cara 100% focado não tivesse os problemas que você teve enfim fatalmente você teria reinado no peso durante muito tempo você tem consciência disso né Paulão reinado eu não digo eu dei judô então assim o judô era muito engraçado você estava numa chave de cinco aí você ganha dos cinco mas você um desses cinco que perdia para você ganha dos outros cinco um dos quatro entendeu uma coisa muito competente muito de luta para luta né cara tem muito lutador que o Anderson pegou aí que ele teve uma facilidade que eu né com o Tio Sonner ele tomou um sufoco mas ele resolveu as duas eu tive um sufoco muito grande com o Tio Sonner o Rio Shonan por exemplo do Prade ele bateu 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 tomou a chave de tono ele ele trazia um minuto e meio então luta é muito é muito particular né luta é muito individual luta é luta entendeu a gente não pode ficar dizendo ah porque eu vou reinar porque eu não vou reinar né a realidade é que luta é luta né o cara que te mete a porrada é o cara que eu bato e você me bate é muito louco isso aí entendeu isso aí que os alunos tem que entender e aprender e traçar a estratégia e aí